Beleza, todos os ingredientes estão aí? E todos. Então Alexandre, esse bolo que nós vamos fazer hoje, o que é? É bolo de fubá de milho, cremoso, os ingredientes estão aqui, não vou fazer você falar porque senão você vai se atrapalhar, então vamos pôr o leite, começa com o leite, é de liquidificador esse bolo, é de liquidificador, beleza, uma xícara de leite, não são cinco, cinco xícara de leite? Cinco. Chicrona essa aí, hein? Cinco xícara de leite. Próximo. Agora, os ovos. Ei, tu pegou essa manteiga aí, mas é a manteiga que eu trouxe ali. Ah é, cara? Pegou errado. Olha, eu tô querendo dar o golpe. Tá querendo dar o golpe, comer minha manteiga e usar essa porcaria aí. Eu já tô querendo dar o golpe. É que eu não tenho costume, menino. Eu sei, eu sei. Eu não tô acostumada a fazer o golpe. Esse chico também. Ah, eu tô ligado. Sabe se você vai me dar o golpe? Tá pensando? Olha, um ovo. São três ovos, né? Três ovos, é. Mas eu tô quebrando aqui porque pode... Pode ter um que tá meio... Esquisito. Três ovos que era pra ser caipira, mas eu esqueci de trazer. Pois é. Toda vez eu esqueço alguma coisa. É que caipira ficou longe. Um dia eu vou esquecer a câmera pra filmar. Aí eu acho difícil. Essa não esquece, vai quase esquecer minha cabeça, viu? É mais fácil. Aí eu acho difícil esquecer essa câmera. Vocês adoram e acordam pensando nela. Pior é que é, viu? Acho que é isso que as mulheres têm ciúmes, viu? É da câmera. É isso. Quantos de fubá? Uma xícara. Uma só? É. Mas então, nossa, é uma lembrança de fubá só. É. Ó. Uma xícara... Ah, mas é uma xícara cheia, né? Cheia. Passando dos limites até. É. Aí, tá vendo? Ah, tá bom. Uma de... Uma de fubá. E uma de trigo. Só que o fubá fica tudo fridado ali na xícara. É, mas depois eu tiro. E uma de trigo. E uma de trigo. Ah, é isso. Então vai uma de trigo. É por isso que dá. É. Trigo sem fermento, né? Trigo sem fermento. Uma xícara de farinha de trigo. É, uma xícara de farinha de trigo. Entendi. Você já viu que eu coloquei tudo aí, né? Já faltou fermento. Agora falta... Não, o fermento é por outro. E a manteiga? A manteiga eu já vou colocar. Quanto aqui é de manteiga? Duas colheres de manteiga. É pouquinho. É. Aí pra medir é mais difícil, né? Porque essa é dura. Não. Devia ter tirado antes, né? É. Não, mas aqui, ó. Vamos arrumar aqui. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Ó, o cheiro já é outro, Alexandrina. Aham. Tem açúcar também. Já tava esquecendo o açúcar. Quanto que é de açúcar? Uma xícara? Uma xícara. Uma xícara de açúcar. É. Agora, o queijo. O queijo ralado. É. Não, mas eu não vou pôr agora. Primeiro eu vou dar uma batidinha. Ah, tá. Primeiro porque senão fica muita coisa, né? Não, não é por isso. É porque o queijo, pra não bater tanto. Ah, pra não esmigalhar ele. É. Agora desce. Então, primeiro dá uma batidinha, né, Fran? Primeiro dá uma batidinha. Agora eu vou pôr o resto das coisas, só é o fermento e o queijo. Só falta isso. Ah, esqueci de ligar o forno. Não, primeiro eu vou untar a forma. Mas e o forno, não tem que ligar antes? Calma, eu vou. Calma. Calma? Calma. Deixa eu tirar, não pegue essa daqui. Olha lá, vamos ligar o forno. Ele tem que abrir a porta pra poder ligar. Ah, sem a porta aberta não liga? Não. É cheio de... Ah, é pra não explodir, porque se com a porta fechada pode explodir. É? É. Esse forno é cheio de chameco. Agora a manteiga eu vou passar dessa daqui, ó. Tá bom. É mais fácil, né? É mais fácil, porque aquela ali tá dura. Essa eu deixo, vai. O certo era tu ter tirado ela antes. Era, mas eu não lembrei. Esse bolo fica igual bolo ou fica igual pudim? Como que é? Fica igual bolo. Fica bolo em cima e o cremezinho no meio. No meio. Aí fica parecendo... É, no meio. Engraçado. No meio, menina. Como você aprendeu a fazer esse bolo, Alexandrina? A Ivana que me ensinou que ela viu uma receita no... No? No pacote daqui. Ah, no pacote. A Ivana que me ensinou. Quer dizer que esse bolo é novo na sua vida. Esse bolo é novo, é. Esse bolo. O trigo, solta também. Mas é... Mas o açúcar é melhor. Eu tô achando que o trigo é melhor. Eu já vi que não deu certo aquela vez. Não. Não foi por isso. Foi porque tirou quente. É. Não culpo o açúcar. Não culpo o açúcar. O Chico, foi porque tirou quente. Hum... Quero ver, ó. Se hoje não der certo... Não. Eu não vou acreditar mais. Olha. Ai, dá sim. Eu quero fazer também uma torta que a minha filha me ensinou. Hum. E eu já fiz de limão. Ah. Nossa. Você precisa ver que delícia. É com bolacha. Eu vou fazer que nem a mulher. Vou pôr mais açúcar. Põe a mais. É. Vou pôr mais açúcar, gente. Aí. Porque aqui não tem ninguém diabético. Graças a Deus, não. Não. Nunca vai ter. Não. Aí... Eu não. Não. Bom. Dois pacotinhos de queijo ralado? Dois pacotinhos de queijo ralado. Cada pacotinho tem umas cinquenta gramas, acho, né? É. É. É, é. Você fala, mas eu não sei se é mesmo, né? É, né? Cinquenta gramas. É. É mesmo? Cinquenta gramas. Dois pacotinhos de queijo ralado. É, eu colocava mais, mas dois tá bom. Ah, mas você não me falou dois? Não, mas tá bom. Eu trouxe dois. É, é. A minha filha já falou assim, é muito queijo, mãe. Não é, não. Que eu colocava. É muito queijo. Eu acho gostoso com bastante queijo. Com bastante queijo, né? É bom. Eu vou inventar uma moda. Isso. Eu vou pôr um queijo que eu tenho aqui. Eu tava pensando nisso, você acredita? De queijo. De botar outro queijo. É. Mas eu falei assim, eu não vou falar pra ela, porque senão ela vai achar que tô metendo o bedelho na receita. Não, mas eu vou pôr, porque eu gosto muito de queijo. Tu vai inventar, botar uns mussarela. Eu vou pôr daqui. Nossa, deixa eu ver quantos tem de mussarela aí. Três. Três fatinhas. Quatro. Hã? Quatro fatinhas de mussarela. Fugiu? Não sabe como tá, Alexandrinha? Ah, é? A Alexandrinha fugiu da escola, viu? E muito. Não é só você que sabe que eu fugi. Mesmo, tem hora que eu me arrependo, mas agora não teve jeito. Mas o bolo ia ficar bom ou igual? Não, ia ficar bom ou igual. Três ou quatro. É. Você não sabe que eu fugi, que eu voltei, já voltei umas três vezes pra escola. Depois deu javé, aí não fiquei. Mas não gosta? Não. Não gosta. Não precisa não de escola. Não precisa de nada. Tô cheio de saco. É, precisa não. Olha, vou dar uma batidinha. Última batida. Não, depois eu ponho o fermento. Eu não tive tempo de limpar. O tempo não apareceu. O tempo não apareceu. É, quando a gente fica famoso, tendo que atender telefone, o tempo desaparece. Olha. Ah, então, na verdade você botaria duas colheres. Duas colheres. Só que não tinha duas colheres. Vai botar uma e pouco. O que tem aqui. Tá. E rezar pra dar certo. Mas vai dar sim. Se Deus quiser. É. Última batida. Última batida. É a última batida. Ele é rápido. Esse vo... Ai meu Deus. Telefone. Eu vou ver quem é. Vamos lá Chico. Você sabe que eu tô com medo. De que? De ele vazar pra fora? É. Nossa, mas ele é bem líquido. Ele é bem líquido Chico. Nossa, ele não é daqueles que fica... Não. Uh. Ele é bem líquido. Muito mais líquido que massa de bolo mesmo. Aham. É. Eu faço um de cenoura que fica... Uma... Lindo Chico. De cenoura que eu faço. Alexandrina, pergunto pra você quanto tempo fica isso no forno? Ah, não adianta. Não adianta? Não adianta perguntar porque eu não sei. E ele demora bastante. Demora bastante. Por causa dele ser líquido. Tá. Quando ele tá bem moreninho eu olho. Aí quando eu vejo... O cheiro também. Aham. É. Ó. Manda bala. Tanto, gente. O bolo tá pronto. O bolo tá pronto não. O bolo... Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá na mão de Deus. Você sempre bota nessa temperatura, né Alexandrina? 235 graus. Sim, agora é só ligar o grill. Liga o grill também. É. Se não ligar o grill vai demorar mais, né? É. Se não tiver o grill também não precisa. Ele não vai ficar ruim. Agora eu vou organizar aqui... Tá bom. Vai fazer a quirela. Vai fazer a quirela. Vai fazer a quirela. Fih, não é possível que esse bolo esteja bom já. Olha lá, Rico. Será? Tô falando. Tô falando, Rico. Será possível? Olha aí, olha. Não deu uma hora. Hã? Deu uns 50 minutos no máximo. Esse aqui é o cremezinho, olha. Fica esse creme mesmo. Fica esse creme mesmo. É isso? Isso. E aí, pode desligar? Pode desligar. Agora eu vou deixar ele aí um pouquinho. E tu vai desenformar ele também? Não, agora não. Não, agora não. Esse não vai dar. Isso vai escangalhar mesmo, né? Esse escangalha mesmo. Mas eu não quero que escangalhe, porque eu quero tirar ele inteirinho pra mostrar. Tu sabe que eu acho que não devia ter ligado esse grill? É, né? Eu acho que não, porque aí queimou em cima. Aí tu vai ter que deixar ele mais um pouco agora aí, né? Não, filho. Ele não queimou. É a cor dele. Ah, fica assim mesmo? Fica assim, moreninho. Tchau, tchau. Eu tô muito gorda, bebê. Tá gravando, mãe. Tá gravando? Eu sei. Gravou, mãe. Bora agora perceber. Não, é ontem que eu vi que eu tô muito gorda. Pessoal, chegou a hora de experimentar esse bolo. Da primeira pra experimentar o bolo. Que eu pedi especialmente pra Alexandrina fazer, porque fazia três anos que eu tava afim desse bolo. E ela fez hoje. A cara tá feia. A cara não tá feia. Nossa, Alexandrina. Que coisa boa. Tô de parabéns, meu doutor. Bendita. Muito obrigado. De nada. Você merece. Bendita. Obrigado. Você merece. Bendita a hora que você falou desse bolo aqui. Aham. Foi você que lembrou ele, né? É, é. Olha, eu vou comer inteiro. Nossa, ele ficou muito gostoso, né? Esse queijo é queijo. Olha, gente, tem um molinho no meio. É tipo um pudim. Olha, no meio é pudim e em cima e embaixo é bolo. Eu não sei quando acontece essa mágica, mas fica muito bom. Eu acho que é o trigo, né? É, separa. O milho fica embaixo e o queijo fica no meio, no trigo. Então, gente, é fácil de fazer. Vocês viram, é só jogar no liquidificador, né? É, é. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.